Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas não já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal A gente vai partir do dia 15 de agosto, a gente vai trazer aqui um novo conteúdo pro canal Wayfinder O que seria o Wayfinder? É um MMORPG, tá? Um dos mesmos criadores do Warframe, tá? Então eles tem ali um dedinho, né? Você tem a Airship Syndicate e também tem a DE, né? A Digital X-Times vai estar trazendo aqui um jogo, né? Estilo... meu, ó, ele tem uma semelhança assim, porque o seguinte Você vai ter os Wayfinders, que são... como se fosse um Warframe, que são os heróis barra classe, né? Que vão poder usar as armas deles mesmos contra outras armas, vai ter o mundo aberto, vai ter o hub das missões Então a gente tem muita semelhança, né? Além de ser feito pela DE, a gente tem muita semelhança com relação ao Warframe Não, não na parte estética, pode perceber aqui que o estilo é mais cartoon, né? O personagem está mais pra frente Mas, a partir do dia 15, a gente vai estar trazendo aí o conteúdo e... pra ver se esse jogo é bom ou não Pra ter acesso a esse jogo agora, dia 15, gente, tem aí um pacote, tá? Para os fundadores Que vai de R$40,00 até R$300,00 E como foi feito o lançamento da época, né? Eu não participei dessa época do Warframe Quem participa dos lançamentos de fundadores, né? Esse pacote, eles têm uns itens que são únicos e não voltam, tá? Entre eles tem aí um Wayfinder, é um personagem que vai vir aí novo, desse pacote Que vai ficar disponível durante 3 meses A temporada dele dura 3 meses, tá? Então a cada 3 meses a gente vai ter um novo Wayfinder Que é um novo personagem, junto com o novo pacote aí Eu também percebi que tem um pacote de passe de batalha Mas o jogo, assim, pelo que eu entendi, ele é grátis Totalmente grátis a partir de novembro, tá? Acho que em novembro que eles vão liberar esse jogo grátis pra todas as plataformas A princípio ele vem só pra PC e pra PS5 e PS4 Se eu me engano, né? Então você vai comprar pela Steam e pela PSN E também você tem a forma, né? Muito semelhante, você chamar os amigos, jogar E também tem o sistema de... Não sei se chama de uma loja, de craftar itens Tem sistema ainda, tá vendo? Pegar as armas De colocar alguns itens dentro dessas armas, tá? Então a partir do dia 15 A gente vai estar trazendo aí o conteúdo sobre esse jogo, né? Eu vou dar aí uma ênfase maior Porque é a DE, né? Então eu imagino assim, com relação Quando lançou o Warframe, ele foi melhorando pouco em pouco, né? Confesso que pra mim Esse estilo mais cartoon não me agrada muito Mas Se a jogabilidade Se for divertido, se for uma história bacana A gente vai estar trazendo aí conteúdo praticamente diário, tá? Então a gente vai trazer tanto o Warframe Quanto o Wayfinder, tá? E também aquela três meses tem esse lance aí De novos personagens Vamos ver como vai funcionar Né? A jogabilidade, as armas A princípio são seis, né? São seis heróis barra classe Pra se divertir aí a partir do dia 15 Quem não quiser, né? Quem puder comprar R$40,00 no comecinho Você pode esperar até novembro Né? A partir de novembro Algumas pessoas falaram que era a partir de janeiro, fevereiro, ano que vem Mas acho que é novembro que eles vão liberar Tá? Mas A partir do dia 15 a gente vai trazer o conteúdo Vai ter as lives Também se você vai participar das nossas lives A gente traz Ó, interessante Que ele Eu assisti o vídeo Ele comentou sobre esse lance O Quem comprar o pacote de fundador Vai ter itens que não voltam mais Né? Como se fosse o nosso Excalibur Prime Na época, né? Então a gente tem todo esse lance aí De itens exclusivos Tem isso aqui, ó Isso aqui é como se fosse uma torre Que você Com o pacote de batalha vai desbloqueando Então você recebe essa chave E vai desbloqueando os itens E assim vai Até praticamente você zerar esses São três meses de missão Tá? Tem alguns personagens novos aí Interessante, rapaz Novo assim, né? Vai ser tudo novo Mas vamos ver como vai funcionar O legal é que é o mundo aberto Ter o hub das missões Então ele vai ter aquele dedinho ali, né? O dedinho do Warframe e do Destiny Meio parecido, né? Da outra lente Que o pessoal começou também Eu tenho alguns amigos Que jogaram e gostaram Luquinha Jogou, gostou Tio Dan também gostou Ele jogou Foi no beta Eu não joguei Mas agora vamos partir Do dia 15 A gente vai estar trazendo aí Um conteúdo Vai ter uma live especial Sobre esse jogo Então dia 15 Você está mais convidado Deixa eu só pôr um linkzinho Para você aqui, ó Então se você quiser Para ativar nossas lives Atualmente Eu faço lives só de Warframe Mas eu vou estar dividindo aí Tanto Warframe Quanto o nosso Wayfinder Vamos ver se vai ser bom, né? A partir das 8 horas Mas no dia 15 Assim que liberar o jogo A gente vai estar jogando Desde manhãzinha aí Se vai liberar esse jogo aí Vamos ver se vai ser bom ou não Beleza? O legal é que o jogo Está em português Tá? Vai ter legenda em português Dublagem E vai ter bastante coisa interessante aí Então para a gente Que está aqui Pegar o conteúdo aí Para nós, Portuga, né? Então vai ser bacaninha aí Show? Então deixa eu ir aqui no vídeo Então eu espero você A partir do dia 15 aí Trazer um conteúdo E conhecer um pouquinho mais Sobre esse jogo Se vale a pena ou não, né? Então ele começa de R$40 até R$300 Amanhã Amanhã é sexta Eu tenho compromisso amanhã Mas no sábado Eu vou trazer um vídeo Só explicando um pouco mais Sobre o passo de batalha Porque esse jogo Sai na outra terça-feira Falou? Tem bastante coisa interessante Esse jogo aqui, viu? Me agradou Porque o sistema dele Aí começa, né? Aqui está em dólar, né? Mas calma O pacote começa em reais Vai de R$40 até R$300 Amanhã eu trago um vídeo No sábado sobre isso Falou? Até mais Deixa eu ir lá no vídeo Tchau! Tchau! Tchau!